A situação também é tensa aqui no clube, mas não deu por medo da menina, ele foi para o rumo da Otama 3, ok? Estava ferrando de polícia aqui da BOP, da Rotam, e nós estamos segurando a peteca aqui, ok? No clube major, mas o sentido de Otama 3, associação, beleza? Tchau!